Estamos com o nosso papo reto com Lorena, hoje iniciamos a plataforma do Conde TV, um canal aí que vai trazer muita novidade, muita coisa boa para você que é síndico, então fique com a gente aqui, não perca, toda semana a gente vai ter um vídeo diferente para você e hoje a gente está trazendo uma demanda que é muito corriqueira nos condomínios, que é a contratação de mão de obra, a mão de obra do condomínio que a gente tem uma rotatividade muito grande e a gente pensou como é que a gente poderia ajudar o síndico nessa demanda e nessa rotina que é trazer profissionais de qualidade para dentro do condomínio. Então a gente convidou, pensei muito e falei quem poderia ser, quem poderia ajudar você nessa rotina aí e a gente pensou e trouxe a Roberta, a Roberta Lisboa, que é psicóloga formada há mais de 10 anos, ela é psicóloga organizacional, nome é difícil de falar, mas eu sei o que é, tá? Consultora de RH, ela é especializada em avaliação psicológica, então a gente sabe que não é só contratar, não é só a gente botar no Instagram um cardzinho de vagas, por mais que sejam serviços gerais, que sejam vagas que se dizem que são simples, mas precisa ter uma avaliação porque é a nossa casa, é uma comunidade, né? Então, Roberta, se apresente, seja bem-vinda ao nosso primeiro programa do Conde TV, dessa plataforma riquíssima voltada para o segmento pluminial. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Você fez o convite de pronto e eu aceitei estar aqui. E eu tenho certeza que após essas informações aqui, o síndico vai estar entendendo mais um pouco desse universo de recrutamento e seleção e como fazer esse trabalho. Eu sou psicóloga organizacional há 14 anos, venho atuando no ramo empresarial, eu tenho duas empresas, uma empresa é a PSRH Consultoria em Recursos Humanos, ela faz todo o processo seletivo e avaliação psicológica, e a Bontal é uma plataforma onde você faz a divulgação das suas vagas, de maneira independente. Qualquer pessoa, qualquer empresa pode chegar na plataforma e tentar buscar um profissional qualificado? Sim, é muito simples. Não é diferente das plataformas que são oferecidas referentes à divulgação de vaga. O diferencial que a gente oferece é exatamente onde buscar esses profissionais. Quando a gente fala do ramo condominial, a gente fala, a gente pensa automaticamente no bem-estar desses moradores, no bem-estar da convivência de todos os moradores ali daquele condomínio. Para você fazer uma divulgação de uma vaga, você precisa inicialmente, Lorena, você precisa inicialmente fazer, entender qual é a necessidade daquele post, daquela função. Então, quando eu falo qual é a necessidade, não apenas habilidades técnicas, como pegar um telefone, como fazer separação de cartas, como passar um aviso, como religir um comunicado. A gente fala também em competências comportamentais, que são esperadas aí para que aquele novo colaborador, ou aquele colaborador, ele tenha um bom desempenho, respeitando aí toda a política dentro do condomínio, todas as regras. Perfeito. E a gente vê muito, sabe, Doutora, no condomínio em si, é uma demanda muito estressante, sabe? E se a gente não fizer, você falou agora, eu comecei a alincar com algumas situações de surtos, de surtos que tem em condomínio de funcionários. A gente, talvez, se tivesse tido uma pré-seleção, uma seleção mais especializada, que visse não só essas habilidades técnicas que você falou, mas também... Existem testes, assim, para que você consiga avaliar o funcionário, assim? Sim. Para saber se está pronto ou está... Não está, no momento, apto para essa vaga. Para a gente iniciar uma avaliação psicológica, nós temos dois cenários. O cenário de efetuar a avaliação psicológica sem testes psicológicos, que para a utilização desses testes psicológicos, precisa ser um psicólogo com um CRP ativo para fazer aplicação e avaliação, mensuração dos dados, como eu falei, é um termo exclusivo. Vocês fazem? Fazemos. De acordo com cada contexto, a gente seleciona a bateria de testes psicológicos para que a gente avalie o que está sendo buscado, né? O que eu quero trazer aqui de importante são situações, por exemplo. Quando o síndico vai entrevistar, você falou, né? Da questão de surto. Sim. Tem uma coisa muito importante que a gente pode avaliar e não precisa ser especialista no assunto, digamos assim, que é a orientação temporoespacial, que é isso, né? É você perguntar para a pessoa qual é o dia daquela semana, que dia ela está, qual o ano que ela está, onde ela se encontra, né? Pode parecer uma pergunta muito simples, mas se a pessoa estiver desorientada de tempo e espaço, ela não vai saber que dia é aquele, ela não vai saber em qual ano ela está e ela vai falar, ela vai trazer informações que não condizem com a realidade. Então, são informações, é uma pergunta simples. Eu fiquei assustada porque ela fez essa pergunta e comecei a me responder e eu não sabia bem onde eu estava, não. Falei, que dia é hoje? Será é? Mas se tu é já, está tudo certo. E quando eu falo isso, de fato você... Em qual ano nós estamos? Ah, 2024. Mas se uma pessoa fala, não, eu estou em 1986. Então, você já começa a perceber que essa pessoa não tem... está desorientada de tempo e espaço. Então, assim, são perguntas que são simples que o síndico pode fazer, que ele pode fazer. Não fazer uma avaliação aprofundada dessa orientação a tempo e espacial, mas são perguntas que fica aqui, né? A dica para quem conduz essas entrevistas aí no processo seletivo dentro do condomínio, por mais que não tenha um processo seletivo, seja uma indicação. Sim. Geralmente, o condomínio é muito indicação, né? Sim. Eu tenho um cunhado meu que está desempregado e aí é bom de limpeza. Exatamente. Para a gente fazer uma avaliação, a gente faz também uma avaliação psicológica, fazendo uma avaliação como é que está a memória da pessoa, por exemplo. Eu tenho um colaborador que ele faz a separação das cartas para colocar lá nas caixinhas dos correios das torres dentro do condomínio. Como é que está o entendimento dele com a numeração? Ele é alfabetizado? Isso é importante. Ele tem o entendimento mínimo necessário para que ele possa fazer isso? São detalhes que fazem total diferença, né? E postural? Tem alguma coisa assim que pode ser identificada? Ou não? Isso aí é coisa de mito. Quando você fala em postural, em qual sentido? Isso a gente vê, né? Às vezes na internet que a pessoa quando senta cruza as pernas ou então está cabisbaixo ou então está mexendo muito nas mãos. Isso aí tem ou não? É nervosismo normal? Ou tem alguma coisa assim que pode ser? Existe assim a linguagem corporal, né? A comunicação não verbal. Mas para a gente fazer para ser muito específica nisso é um contexto que precisa ser avaliado. que faria. Sim. Seria um profissional um profissional mesmo da área para que haja uma avaliação do todo e não apenas daquele sujeito que chega naquele momento para ser entrevistado, né? Então em todo um contexto. Mas a gente pode perceber a entonação da voz. Mas essa entonação da voz é por quê? Porque é uma coisa momentânea que faz com que ele esteja naquele momento numa situação sob pressão e ele reage de uma forma tímida ou ele se sente acuado. Então é muito uma avaliação não só daquele momento mas do contexto todo realmente. Não tem jeito. E a gente quando assiste um jornal a gente vê muita muita muito surtos mesmo, né? em vários setores em várias áreas inclusive cargos grandes, né? A gente saindo um pouco aqui do do foco do condomínio mas falando da parte psicológica mesmo. O que você diz? O que é que está acontecendo? Por quê? Tanta 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 loucura tanto tanto descontrole emocional você pode falar se tem alguma coisa tem algum estudo falando sobre isso porque a gente está assim no nível mais que extrapolado, né? A gente assiste jornal sempre tem alguma coisa falando, né? Sim, isso anda sendo muito corriqueiro, né? Agora com com a era da informação isso traz aproxima a gente das notícias e isso acaba tomando uma proporção maior do que de fato sempre aconteceu, né? Então pessoas surtam o tempo inteiro não em situações inusitadas, né? quando eu falo surto o tempo inteiro que isso acontece diariamente, né? Com pessoas com níveis de escolaridade diferente com classe econômica diferente então o surto ele pode se dar por várias situações, né? Ele pode ele pode se dar através de um histórico familiar ele já tem uma predisposição genética para isso ou ter sido alguma coisa pontual que ele ele passou ou esse sujeito passou por um fator estressante muito muito grave e aí ele desencadeou e veio a surtar por algum motivo precisa realmente compreender o contexto e entender o que é que faz o que é que está fazendo o que é que fez esse sujeito hoje no nosso segmento a gente tem casos de violência contra o síndico de moradores que surtam mesmo que não aceitam não que não aceita uma multa que não aceitam uma advertência e aí eles partem para a agressão a gente vê casos de assembleias hoje de pessoas que são que descem realmente para extravasar então não sei se tem a ver também que depois da pandemia aumentou esse nível de estresse eu não sei mas o que a gente vê no segmento condominial é que está tudo muito aforado quer dizer é um condomínio que são mais de 300 400 moradores a gente tem que viver em comunidade e a gente está vivendo num clima altíssimo de estresse a gente não sabe mais se a gente está seguro ou não dentro da nossa casa e os síndicos quando vem aqui geralmente vem no nosso programa e conversam é unânime eles falarem que eles precisam de acompanhamento psicológico e que muitas vezes também eles precisam ser psicólogos no condomínio mesmo sem ter estudado porque é um caso desse a gente tem que entrar e tem que intermediar às vezes uma situação tem que ter sabedoria de lidar como é que faz então é complicado essa é uma profissão não é regulamentada mas o síndico é uma profissão existe agora o síndico profissional que vive só disso trabalha com 30 10, 15, 30 condomínios a gente tem síndico que tem 30 condomínios então como é que fica a saúde psicológica desse síndico o que você recomenda existe quando você me pergunta isso eu penso em duas coisas o cenário do funcionário que ele percebe que o funcionário ele está apresentando um comportamento estranho mas ele não sabe exatamente o que é já tentou conversar já tentou orientar mas ainda ele continua apresentando comportamentos diferentes do esperado e aí fica a sugestão seria interessante é muito importante que nesse momento o síndico para que não se agrave a situação e que ele não precise desse apoio futuramente ele encaminha esse profissional para realmente fazer uma avaliação psicológica e médica para verificar o que é que ou até mesmo psiquiátrica para verificar o que é que está acontecendo com o que ele surgiu e além disso existe o fator a gente trabalha também Lorena com periças judiciais psicológicas como é isso? existe um processo trabalhista que o funcionário ele alega que desenvolveu problemas psicológicos depois de estar trabalhando naquele local quando a gente pega situações para fazer periças nesse sentido quando a gente pega esse tipo de demanda e a perita que foi nomeada para investigar aquele caso já compreende que o síndico ele já havia já demonstrou um interesse prévio em encaminhar aquela pessoa para fazer uma avaliação psicológica ela já entende ali que houve uma boa fé antes desse surto antes de desencadear algum tipo de problema psicológico se houve o desencadeamento de algum tipo de sintoma de fato há esse encaminhamento e aí a gente já faz já tem esse olhar o perito que pega esse tipo de avaliação ele já entende quando um funcionário ele não está bem psicologicamente o que os senhores fazem no condomínio nós fazemos isso nós não fazemos nada então não existe existe um cuidado com aquele corpo de colaboradores ou não né então se sim né o cenário fica sendo positivo para para o condomínio sim no caso o condomínio é uma empresa digamos assim né existe ali não tem os fins burrativos mas é uma empresa então o funcionário pode sim como ele é contratado ele pode sim né alegar donos morais enfim e tem muito isso o cítico sofre porque ainda tem que ter seu olhar agora mais sensível de identificar o funcionário que realmente precisa porque tem uns também que eu vou contar tá é vai lá para o condomínio mas já fica já buscando uma situação para prejudicar o condomínio então é aí que entra essa perícia eu não sabia dessa perícia que é super interessante a avaliação psicológica ela é importante então é um apoio para o condomínio sim exatamente a avaliação psicológica ela é muito importante no exame admissional independente se é uma avaliação psicológica compulsória obrigatória ou não justamente para compreender como é que como é que estão as funções executivas as funções cognitivas dessa dessa pessoa né como é que está a memória como é que está a percepção como é que está a atenção a orientação temporoespacial entre outras entre outras características como é que está essa estrutura psíquica desse sujeito né então se há uma investigação prévia e observa-se que ele não não tem nada que possa ser uma psicopatologia ele está saudável mentalmente digamos assim a tendência é que esse colaborador ele desempenha as suas funções ou se houver histórico histórico ou até evidências que tragam naquele momento da avaliação de que aquele sujeito está em sofrimento esse feedback é passado para o condomínio da pessoa que de fato pede que essa avaliação aconteça e aconselha-se que a gente dá aptidão com restrições ou aptidão ou inaptidão para aquela função isso é já um respaldo para o síndico também e aí vem um outro cenário na pergunta respondendo a pergunta que você me fez sobre essa necessidade do síndico ser apoiado psicologicamente também não é fácil a vida do síndico é cada dia que passa fica mais difícil porque às vezes o síndico trabalha tem uma vida tem uma demanda dele do trabalho e chega em casa que é o lugar que ele tem para descansar muitas vezes ele está ali também para poder atender as demandas exatamente tem a família tem os funcionários e aí quem cuida do síndico é quem cuida de quem cuida então esse cenário de que o síndico ele traz essa preocupação antecipada evita sim problemas futuros e caso o síndico ele esteja passando por uma situação de muita pressão dos moradores de situações que são constrangedoras que geram ansiedade que geram uma sensação de medo enfim é bom realmente ele procurar um apoio psicológico para que ele traga aquelas demandas ali para o profissional apto e habilitado para isso para que ele não desenvolva nem desencadeia nenhum tipo de psicotologia entendi a gente já já teve algumas dicas aí alguns pulos do gato para você síndico que não tem um apoio de uma empresa de recrutamento mas que se quiser também já tem uma empresa para isso tem uma plataforma que é lindíssima eu posso falar porque eu acompanhei e é bem funcional mas se você não tiver você pode ficar assistindo esse vídeo e falar eu faço um foi esse eu faço dois foi esse é bom que assiste várias vezes e tem algumas dicas simples mas eu acho que pode ajudar a partir de agora na seleção porque a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra aqui no nordeste principalmente eu falo porque eu tenho também eu sou prestadora de serviço para condomínio e eu vejo a dificuldade que eu tenho então hoje eu abri mão de ter experiência eu contrato somente sem experiência porque vai me dar muito mais trabalho então eu prefiro treinar o meu funcionário para ele entrar na minha equipe eu imagino o síndico só que responsabilidade maior porque ali no condomínio são não sei quantos blocos não sei quantos quatro por andar vai multiplicar então é uma demanda maior é uma responsabilidade maior e precisa de um cuidado psicológico maior também porque ele ali responde civil e criminalmente por todo mundo passando que ele assume a sindicatura dele ele coloca o CPF dele lá e é tudo que ele então de repente até um programa que o condomínio tivesse alguma coisa assim de um contrato com a empresa para fazer algumas teria essa possibilidade sim nós temos como eu falei no início da entrevista nós temos a plataforma da Bantal www.bantal.com.br lá você acessa faz a divulgação das suas vagas e nós oferecemos alguns pacotes de serviços no nosso pacote sênior nós oferecemos a avaliação psicológica dos funcionários dos funcionários também dentro do processo seletivo não dos funcionários então retificando tá das vagas apertadas exatamente todavia o CRH consultoria de recursos humanos que é uma outra empresa que a gente tem também a gente trabalha a gente faz esse trabalho com um corpo que já existe isso isso quer dizer que alguma sim nós fazemos sim avaliação psicológica específica desse e o síndico viu identificou uma demanda tem uma equipe que tá dando trabalho tem um que tá dando muito geralmente começa assim dando muito atestado né então começa a falhar nas funções o síndico já tem uma sensibilidade já identificou isso pode chamar uma pode sim a gente faz sim diagnóstico pra verificar como é que tá a questão do absenteísmo que é que leva esse profissional a estar de fato faltando muito ao trabalho né a gente faz também avaliação psicológica uma análise um ampliamento de competência pra identificar quais pontos de melhoria quais pontos podem ser metidos a gente faz sim esse trabalho e vem a gente vem tendo bons resultados aí com o trabalho que a gente vem realizando que bom eu agradeço a presença da Roberta a Roberta veio de Pernambuco veio pra cá pra Lagoas pra fazer o nosso primeiro programa do Ponte TV do Papo Reto com Lorena e você síndico você não tá desamparada você tem você pode pedir ajuda tem alguém que te entende né não é fácil a gente tá aqui pra dizer que a gente sabe o que você sofre não é fácil ser síndico a maioria das vezes eu falo que a gente quando escolhe ser síndico é por amor né porque não tem é uma escolha de vida né então identifique veja a sua equipe com outro olhar e se veja também ei pelo meu limite né eu vou procurar uma ajuda porque você é o cabeça né da equipe não só da equipe de funcionários como também de todos os moradores hoje tem agora uma moda de grupo do WhatsApp que eu acho que influencia muito também do psicológico né aquela várias pessoas reclamando e o síndico lá sozinho absorvendo se não tiver a equipe que colhe com ele né que esteja ali amparado não vai né então Roberta obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente a gente tá falando um pouquinho mostrando um pouquinho do seu serviço né e o carinho que você tem por segmento condominal que você tem um olhar diferente aqui com as pessoas que trabalham né se dedicam para essa vida de condomínio que também não é fácil quem é funcionário desse segmento muito obrigada e volte quando quiser eu agradeço muito obrigada pelo convite estou à disposição caso necessite de mais conteúdos aí que possam contribuir para o segmento condominal agradeço a presença de Roberta que veio de Pernambuco para aqui para estar com a gente nesse programa nesse primeiro programa nesse primeiro Papo Reto com Lorena do Ponte TV e eu queria que você deixasse Roberta seus contatos suas redes sociais para quem quisesse né ou um síndico que quer tirar uma dúvida me ajude aqui para você passar seus contatos para ele ter um acesso mais rápido com você em rede social eu já tenho o nosso site né www.bontal.br lá nós temos o suporte também além disso temos o Instagram que é o bontal underline cv e tem o meu contato telefônico que é com o ddd 79999933546 além disso o e-mail contato arroba bontal ponto com ponto br não tem desculpa síndico tem todos os contatos aí só fica se quiser tá e eu não poderia deixar de falar que esse vídeo nosso aqui tem um oferecimento da live portaria remota e da centro de segurança aleatônica tchau Tchau, tchau.